Eu sou Luiz Gonzaga Beluso, eterno devedor da Universidade de São Paulo, onde estudei na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fiz o curso de Ciências Sociais. A quem eu devo, a essa universidade eu devo toda a minha formação e eu tive a aventura de organizar e elaborar o programa de autonomia financeira da universidade, sob os hospícios do governo do estado de São Paulo, onde eu fui secretário de Ciências e Tecnologia. Eu estou augurando um futuro radioso para a universidade, brilhante como ela sempre foi, importante na formação da cultura brasileira e recomendo vivamente a rediscussão das condições da autonomia financeira. E, para tanto, eu tenho certeza de que a chapa 2 da professora Arminda, Maria Arminda, vai promover todas essas mudanças que são necessárias.